Música Na lateral Uma mecha fina Inicia uma trança com três mechas Fininha Nós vamos alimentar só de um lado E nós vamos pegar As mechas aqui de trás E trazer pra cá Essa trancinha vai descer reto aqui E nós vamos alimentar Sempre aqui de trás Sentindo falta de seus vídeos E Lorena Aqui gente Vamos pegando aqui atrás E jupando lá pra frente Ok? E continuou a trancinha descendo reto E trazendo aqui pra nossa trancinha Não esquecer que essa trancinha vai descer reto Um beijo Um beijo também Pra Eliana Lima Que tá sempre compartilhando os vídeos aí Nas suas redes sociais Muito obrigada Eliana Um beijo pra você Pra Nayara Calypso Ela pediu a trança renda Tá o vídeo aí no canal Um beijo Nayara Um beijo pro meu amigo Nilton Barros Ele é locutor da Rádio Formosa Lá em Tupã Um beijo pra sua esposa também Que eu sei que ela gosta Das tranças aqui Pro lado A trancinha tá lá do outro lado Vamos alimentando De uma lateral só Se você tem o cabelo mais curto Faz a trancinha mais pro meio da cabeça Conforme você vai descendo Você pode trazer a trança aqui pra trás Porque se o cabelo ficar mais curto Se você gostar do vídeo Compartilha Nas suas redes sociais Dá um like Um joinha Sempre mexe as fininhas Pra dar um efeito mais bonito Olha Você consegue fazer isso No seu próprio cabelo Eu faço em mim Consegue fazer tranquilo Você sozinha Queria mandar um beijo Pra Nicole Nicole é filha da Daiane Lobato A Nicole Também assiste aqui O nosso canal Um beijo Nicole Um beijo Daiane Olha lá gente Continua pegando As tirinhas Bem finas Tá De um lado Pro outro Dar sugestões O que que vocês querem ver Aqui no No canal Tem uma tranças Aqui você abre Pentear Trazer de volta Aqui no final Ela deu Ela dá esse Caimento Pra conseguir trazer A O fio da outra Lateral Que é mais curto Se você gostou Dá um joinha Obrigada gente Um beijo grande Até a próxima E até a próxima 我們 Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto